Fala pessoal, só começando um vídeo aqui mais alegre hoje Como eu vou apresentar um tema daquele que a galera não gosta, então decidi começar um vídeo mais alegre Eu adoro essa música, anos 80 pra mim foi o ano onde as músicas de verdade existiam Agora deixando a brincadeira de introdução de lado, vamos direto ao assunto de hoje Que hoje é um daqueles vídeos que a galera que não gosta, que eu faço aqui no canal Planeta Blog Que é mostrar mazelas, mostrar as realidades que existem nos Estados Unidos Só um disclaimer aqui no início, quero deixar bem claro Mais uma vez que os Estados Unidos inteiros não é isso Que tem muitos lugares bonitos, tem lugares seguros Mas existem mazelas e existem lugares também que não são seguros Uma outra coisa que eu também tenho que deixar claro aqui É que muita gente fala, ah não, esses aí são só bairros de negros, não sei o que É verdade, muitos são Mas tem muitos bairros latinos, muitos bairros de brancos Também nas mesmas condições pessoal Então não fique achando que é resumido só um grupo não Principalmente se vocês forem mais pro interiorzão Vocês vão ver lugares bem complicados, tá bom? Mas então, vamos lá com esse vídeo aqui de hoje Vou deixar pra vocês verem um pedacinho desse vídeo aí agora Porque eu tô cansado dessa galerinha aqui Que vai num bairro aí meio, não muito privilegiados e tal E diz que aquilo ali é uma favela, né? Já vi vários vídeos de que Olha, isso aqui é uma favela, ai que medo, nada aconteceu Esse pessoal não sabe, não sabe onde é favela nos Estados Unidos Eu garanto a você que eles não sabem Porque se eles soubessem eles não se meteriam lá Principalmente dentro dos projetos Tem cada projeto aqui que é barra pesada O cara não pode ficar sambando na avenida Senão ele vai ser sambado Assiste esse vídeo aí e vocês vão ver que é completamente diferente Dos vídeos que mostra aí, esse pessoal mostra aí Vamos de carro aqui pra mostrar pra vocês a favela dos Estados Unidos É isso aqui que é favela, né? Vocês já devem ter visto algum vídeo assim Isso não é favela Favela é isso aqui que vocês vão ver É de um canal De um americano que fez canal Ainda bem, né? Hoje tem vários americanos que também estão fazendo vídeo Outros brasileiros sérios que também mostram realidades E esse também mostrou Assiste um pedacinho desses vídeos aí E aí depois vocês deixam seu comentário no final A respeito de que se existe ou não existe Lugares perigosos aqui nos Estados Unidos Talvez tanto ou igual Muitos lugares no Brasil Assiste o vídeo aí Tchau 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 Deu pra entender? Agora? Isso aí é uma favela Duvido que muitas dessas pessoas que dizem que mostram as favelas aqui Vá exatamente nesses lugares aí e não vão fazer isso Então é muito fácil sair com uma câmera na esquina de um bairro básico Aqui dizer que isso ali é favela Não, isso não é favela, é apenas um bairro pobre Agora favela, lugares brabos mesmo onde acontecem as coisas É isso aí que eu tenho mostrado aqui no canal Um abraço